Fala, pessoal! Bem-vindos a mais um EnjoyCast. Olha só, a gente sai do Espírito Santo achando que vai conversar com os paulistas. Olha quem que eu encontro aqui, bicho. Capixaba na veia. Capixaba na veia, mas lógico, brincadeiras à parte. Amei te encontrar aqui, irmão. Obrigado pelo convite aí. Na verdade, eu me convidei, tá, gente? Ricardo Passori tava olhando o robozinho aqui. Esses eventos são massas, cada interação que tem. Mas, galera, não só o Ricardo que tá conosco, também o Bernardo e o Riali. Analistas de Private Equity na Apex. A gente vai conhecer um pouquinho mais hoje das iniciativas da Apex que vem colocando o Espírito Santo com visibilidade nacional e até internacional. Fala, Bernardo, conta um pouquinho pra gente, cara, como é que tem sido aí esse movimento da Apex, tão importante pro ecossistema empresarial Capixaba e um pouco das iniciativas recentes aí do grupo. Então, acho que contextualizando um pouco sobre a empresa, né? A gente tá com a nossa tese de investimentos hoje, o propósito da Apex. Hoje a gente é uma plataforma de soluções financeiras que tem como propósito se tornar aí o principal banco de investimentos pros mercados regionais até 2030. Então a gente tenta refletir um pouco dessa tese de investimento nos nossos produtos. Hoje eu tô aqui representando a gestora, a gente tem nossas iniciativas de Private Equity, de Venture Capital, e a gente faz investimentos justamente pensando nessa tese, né? De trazer capital, de trazer investimentos, de trazer recurso financeiro para os mercados regionais, trair o capital pra cá e investir nas empresas privadas daqui, do Espírito Santo, do Paraná, Santa Catarina, dos estados que a gente tá atuando, dos que a gente chama mercados regionais, justamente pra desenvolver as empresas e atrair capital pra cá. Então, a gente tem alguns cases de sucesso ali, estamos construindo fundos de investimentos com essa ótica de atrair recursos pra cá e desenvolver as empresas localizadas aqui. Aqui, digo, Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina, aqui estamos em São Paulo, é isso? Não, você tá dentro do EnjoyCast, mesmo que estejamos em São Paulo geograficamente, dentro do EnjoyCast tá no Espírito Santo. Tamo no Espírito Santo, aqui representado por Capixaba, então tamo no Espírito Santo, pode falar abertamente. Mas então temos alguns cases ali de empresas que a gente investe justamente buscando essa tese de desenvolver os mercados regionais. A Wine é um grande exemplo, a gente tá aqui no Fórum E-Commerce Brasil, né? A Wine é um grande exemplo de e-commerce, é uma empresa que a gente investe. Nos tornamos sócios no ano passado e tamo ali atuando na gestão junto com a empresa pra desenvolver a empresa, ajudar no crescimento e trazer o retorno pro nosso investidor que no fim do dia é o que a gente mais quer. Cara, me explica uma coisa aqui, Ricardo. Você que treinou esse comunicador aí, velho? Esse moleque nasceu sabendo, cheio de fera. Parabéns. Não. Tem tido uma trajetória muito bacana na empresa lá, acompanho ele tem um tempo já. Desde uma outra iniciativa que eu empreendi antes da Apex, que é a Unit, que até hoje tá de pé, eu sou sócio da empresa ainda, e a gente trouxe ele... É a investida nossa. É a investida nossa, inclusive da Apex, é verdade, e minha também, né? E a gente trouxe ele aí pro nosso time, reforço de peso. Tem sido um Rising Star lá. A gente tem o clusterzinho de Rising Stars, Bernadão tá lá como Rising Star da Apex. Que massa, cara. Tá crescendo. Obrigado pelo convite aí, parabéns pela trajetória. Vamos levar ainda mais longe, né, isso aí. Vamos, vamos pra cima. Boa. Ricardinho, Ricardo, olha só, além de diretor da Apex, você é um cara que eu acho impressionante como você consegue assumir tantas frentes, né, cara? Queria entender um pouco aí, cabe nas mãos o tanto de coisa que você faz? Na verdade é assim, acho que a importância da equipe, né? A gente tem uma equipe grande, nossa equipe hoje na minha área passa de 100 pessoas, então isso permite que a gente esteja em muitos lugares ao mesmo tempo, essa é a realidade, né? Então a força da equipe é que leva isso. Mas na realidade quando você olha assim, eu como sócio da empresa participo do comitê executivo da Apex, então ajudo ali a empresa nos seus principais negócios e toco a área como diretor, toco a área de research da empresa, que é uma área de comunicação e dados, né? Então ali duas empresas, Folha Business, que é um clube empresarial e uma plataforma de conteúdo e a Futura, que é uma das maiores empresas de dados e pesquisa do Brasil, né? Então a gente junta essas iniciativas para conseguir levar os nossos clubistas, membros do clube do Folha Business para frente, para além, para serem pessoas mais conhecidas, mais notáveis, para mostrar o que eles estão fazendo nos negócios deles e também para buscar as melhores referências globais que a gente tem no meio empresarial. Então a gente vai até Nova Iorque, por exemplo, a gente foi agora com o nosso evento Brasil in Original Markets, que é uma iniciativa dessa área da empresa, que é um evento feito para promover investimentos nos mercados regionais brasileiros. São Paulo e Rio concentram grande parte do capital que o Brasil recebe, para ser mais preciso, São Paulo e Rio tem 39% do pico do Brasil, mas recebem 60% do investimento de Private Equity Venture Capital e também a maior parte do investimento estrangeiro. Então o que a gente entende é o seguinte, pô, está invertida essa lógica, São Paulo e Rio tem 40% do PIB mais 60% dos investimentos, não faz sentido, enquanto o BRM que a gente chama, que é esse Brasil além de Rio e São Paulo, tem 60% do PIB mais só 40% dos investimentos, não está invertido, o que a gente entende é que existe uma simetria nisso, a gente quer reduzir essa simetria, a gente quer trazer o capital do investidor nacional e estrangeiro para os mercados regionais, porque existem grandes oportunidades nesses estados que a gente coloca como mercados regionais brasileiros, que são estados que crescem em semana média, tem uma estabilidade institucional e política importante e são estados pujantes para fazer negócio, pró-business, Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso, Mato Grosso Sul, Goiás, que a gente consegue atrair investimentos para esses estados, porque existem oportunidades lá, tão boas quanto existem aqui em São Paulo, mas que são, tem uma simetria maior, que tem mais oportunidade de ganhar dinheiro mesmo, porque tem menos gente explorando, entendeu? Está sub-explorado, sub-aproveitado, né? Acho que um parâmetro que você tem olhado, você falou agora há pouco, é se o estado tem crescido, tem uma boa taxa de crescimento, talvez acima da média nacional, que é de 2%, né? O Espírito Santo mesmo, você trouxe aqui um resultado de 5% de crescimento. Cresceu mais de 5% no ano passado, Paraná cresceu mais de 5%, Goiás cresceu 10%, Sinta Catarina cresceu algo próximo de 4%, pouco menos de 4%, enfim, você tem estados, Mato Grosso crescendo, Mato Grosso, Mato Grosso Sul crescendo 6%, 7%, então são estados que crescem acima da média nacional. Mas não basta crescer, você precisa crescer e ter estabilidade política institucional, ou seja, ter governos que são pro-business, ter governos que apoiam a chegada de novos empreendimentos e empreendedores. Ou seja, eles já estão crescendo acima da média, tem contas equilibradas, muitas vezes o Espírito Santo, por exemplo, superavitário. Exatamente. E mesmo existindo essa simetria, onde a maior parte dos investimentos estão centralizados em São Paulo e Rio, ou seja, talvez esses estados, se tivessem um valor equivalente de investimento, eles ainda estariam crescendo até mais, né? Sim, estariam crescendo mais, com certeza. Então eu vejo que a oportunidade está ali. E aí, falando do Espírito Santo em específico, a gente tem um estado cheio de oportunidades, mas que o Brasil não conhece, o mundo muito menos. Então, no Espírito Santo tem um gap de assimetria informacional, ou seja, o investidor não conhece as oportunidades que tem no estado. Vou citar uma básica agora. Estive na Espanha semana passada, visitando as plantas de reuso e de salinação de água e esgoto, das principais plantas e tecnologias do mundo no setor de saneamento. O Espírito Santo vai investir, nos próximos anos, algo na casa de 10 a 15 bilhões de reais em saneamento com recurso de empreendedor privado, inclusive de investidor privado estrangeiro. Então, pô, 15 bi de real é dinheiro em qualquer lugar do mundo, cara. A gente está falando de 3 bi de dólar. É dinheiro em qualquer lugar do mundo. Então olha a oportunidade que tem aí. Vai ser uma assimetria informacional muito grande. Onde o investidor não sabe dessa oportunidade. O Espírito Santo, além da simetria informacional dos investimentos, tem ainda uma questão a mais, que é a simetria informacional comunicacional. Ou seja, a falta de conhecimento da existência do estado. As pessoas não sabem que o Espírito Santo existe. Esses dias eu vi um negócio no Instagram, o cara dizendo... Cara, o Espírito Santo é pior do que o Acre, porque pelo menos o Acre lembram que ele não existe. Nossa, que porrada, meu irmão. O cara falou isso, eu fiquei puto. Mas cara, cá entre nós, pelo menos a turma quando fala, porra, vou lá pro Acre. Cara, o Acre é mais lembrado do que o Espírito Santo. O Acre, pela sua inexistência, ele é mais lembrado do que... Pela sua insignificância na economia e na cultura brasileira, infelizmente, eu preciso dizer isso, que é um fato, o Acre é mais lembrado até do que o Espírito Santo. Porque as pessoas quando vão citar um estado que não existe, elas citam o Acre. Que loucura. Então, assim, tá na hora da gente mudar isso. Tá na hora da gente trazer o Espírito Santo pro cenário nacional, pro cenário global. Porque existem oportunidades de investimento. Cara, vamos lá, vou precisar duas. Primeiro ponto, o Sudeste é a região mais desenvolvida do Brasil, certo? São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Por que o Espírito Santo não foi tão desenvolvido quanto os demais estados do Sudeste? Tem uma razão histórica, não vou explorar aqui, mas, cara, a gente tá no meio do Sudeste, a gente tá no meio da região mais desenvolvida do Brasil. Será que o Espírito Santo não consegue se desenvolver igual aos seus pares? E um outro exemplo, o turismo. Cara, a gente tá entre o Rio e a Bahia. Se você for na Europa, nos Estados Unidos, Brasil é Rio e Bahia. E eu tenho que falar pro cara, I live between Rio and Bahia. Porra, por que caralhos, velho? Na boa, a gente tá ali. Será que a gente não tem as praias que o Rio tem? Será que a gente não tem as praias que a Bahia tem? Será que a gente não tem o potencial econômico de um povo trabalhar e construir riquezas, assim como São Paulo e Rio de Janeiro, que os nossos vizinhos têm? Com certeza que a gente tem. O que que falta, então, pro Espírito Santo? Comunicação. É, é uma pergunta complexa, né? Eu não vou responder pra não ser exaustivo, mas faltam algumas coisas. Uma delas... Comunicação, mas eu diria também que uma delas é um pouquinho mais de... Vou usar a palavra agressividade, talvez. Agressividade, cara. Tem que fazer diplomacia ativa. A gente tá aqui hoje no fórum com o estande do Bahia S pra representar o Estado. Tem que fazer diplomacia ativa. Se o Estado não é conhecido, se você é um cara pouco conhecido no teu mercado, o que você vai fazer? Cara, você criou e você se tornou uma referência, sim, no seu mercado. Você criou um podcast, você criou uma sede bonita. Você atraiu as pessoas pra entenderem quem é o Wander e qual é o propósito do Wander e o negócio do Wander. A gente precisa fazer a mesma coisa, velho. A gente tem praias bonitas, a gente tem montanhas bonitas, a gente tem potências econômicas, logística, petróleo, mineração, agronegócio, celulose, café, rochas. Vamos tornar isso sexy, palatável e agradável pro Brasil e pro mundo conhecer a gente. Então tem que fazer diplomacia ativa, tem que ir atrás, gastar a sola de sapato, pegar avião e cumprimentar empreendedor, cumprimentar investidor no Brasil e no mundo pra trazer dinheiro e recursos pro nosso Estado. A gente não pode ter medo de ser agressivo pra ir atrás desses caras, porque a gente tem todas as condições pra fazer isso. Perfeito. Você tem ido longe? Nova York, Dubai, Londres, onde mais? A gente lançou nessa plataforma do... O Buy S era um evento de atração de investimentos pro Estado. A gente fazia no BTG Pactual em São Paulo, cresceu, a gente faz hoje no Teatro da Baleia, na Faria Lima. Cresceu, a gente transformou ele em BRM, Brazilian Regional Markets, porque a gente viu que o Espírito Santo compartilhava com, por exemplo, Santa Catarina e Paraná, muitas condições similares. Então a gente falou, cara, vamos atrair mais gente pra essa pauta, porque tem mais Estados com oportunidades similares, também pouco exploradas. A gente se juntou aos Estados, Santa Catarina e Paraná, Espírito Santo, os governadores têm ajudado muita gente nisso também, o governador Ratinho Jr. do Paraná tem participado dos nossos eventos, São Paulo, Nova York, o governador Jorginho Melo, de Santa Catarina, o governador Renato Casagrande, também do Espírito Santo, pra gente levar essa pauta do Brasil Regional, que é esse Brasil que cresce em semana média, é organizado institucionalmente, pro Brasil e pro mundo. A gente tem ido pra... Fomos pra Nova York esse ano, no Harvard Club, a gente abriu a Brazilian Week em Nova York. Isso foi, cara, realmente um negócio que eu demorei até pra acreditar que a gente tava realmente conseguindo fazer. A Brazilian Week é a semana dos bancões tradicionais, o Itaú, o BTG, em Nova York. A gente abriu a semana com o primeiro evento da semana no Harvard Club, que é o clube dos ex-alunos de Harvard, lá em Nova York, com fundos de investimento, fundos de pensão, investidores institucionais, empreendedores do mercado financeiro brasileiro, mas também de Nova York, pautando o Brasil além de Rio e São Paulo. Não existe só Rio e São Paulo no Brasil. A gente não precisa mostrar isso, entendeu? E agora no que vem, preparando pra Londres, Dubai, estamos com conversa também já com a embaixada brasileira em Roma. Então a ideia é expandir esse movimento pra... Cara, é um objetivo só. Se você é capitalista, e você é, porque você é empreendedor, eu sei disso, você precisa querer que os investidores investam na tua empresa ou no teu estado. Fomente a economia. Fomente a economia. Quando o investidor acredita no Espírito Santo, o investidor internacional, por exemplo, coloca um dinheiro lá, ele tá deixando de investir em algum outro lugar. Tá trazendo dinheiro pro nosso estado. Esse cara tá acreditando no nosso estado. E o que eu vejo nas minhas andanças, eu tive na Espanha agora, é, cara, os caras falaram lá, bicho, muito importante vocês estarem aqui. Vocês virem aqui e falar com a gente e mostrar que o Espírito Santo é um estado sério. porque a empresa tem base acionária sul-coreana. Pra eu convencer os coreanos de investir no Brasil, é um caminho, né? Então, quando você mostra a credibilidade do Espírito Santo, você consegue convencer os gringos de que existe um estado organizado, sério, que trabalha e cresce em cima da média e não a todo. Legal. Cara, a gente adora defender o Espírito Santo. É causa pra nós defender que o Espírito Santo seja mais promovido, mas teve uma coisa que me chamou a atenção num dos podcasts que a gente fez e quem falou foi o Pedro Trindade, esposo da Carolina Neves. Sim. Cara, aquilo entrou igual uma faca no meu coração porque eu amo aquele estado, né, cara? Sim. Porque realmente a gente tem os benefícios de ter praia e montanha muito próximo, Pedra Azul é maravilhoso e tá crescendo muito. Sim. Mas ele falou uma coisa que foi assim, cara, o Espírito Santo é uma Europa dentro do Brasil. É Estado Suíço Brasileiro. É esse, Estado Suíço. Olha que loucura. Tipo isso, né? Pode ser. Caraca, que loucura, cara. E aquilo entrou realmente... Quando as pessoas descobrirem o que o Espírito Santo tem, vai ser incrível realmente. E acho que o empresário tem que ter uma parcela de culpa e uma parcela de objetivo em se fazer isso acontecer. Até me cabe a questão, como nós, hoje, Enjoy, como escola de negócios, podemos participar mais ativamente desse movimento e, de certa forma, ajudar, tanto com o nosso poder de comunicação, relacionamento, quanto com operação mesmo. porque é nosso interesse crescer o Espírito Santo realmente. Boa. Cara, acho que esse é o primeiro ponto que você falou é o nosso interesse crescer o Espírito Santo. Quando o Estado cresce, o cidadão ganha e, por consequência, o empreendedor também ganha. Então, é um ciclo virtuoso que gera ali. Então, beneficia todo mundo. Não tem isso de que é só uma pauta. Não. Uma pauta em prol do desenvolvimento do Estado, de todos. Como que a Enjoy consegue participar? Eu vejo que vocês estão fazendo treinamentos bacanas, estão criando uma cultura empreendedora nova. Isso que eu acho legal. A gente lida muito com empresários já consolidados. Então, vocês estão criando uma leva nova de empresários. Eu acredito muito nesse Brasil do empreendedor. Eu não acho que o Brasil é da elite paulistana. Eu acho que o Brasil é daquele empreendedor raçudo que veio, às vezes, do interior, construiu uma vida, construiu um negócio do zero, começou... Eu acredito nesses caras. Nesses caras que começaram do zero, ralaram, que a gente tem uma expressão de ralar na ostra, e construíram negócios... Eu acho que esse é o Brasil que a gente precisa criar, essa cultura do americano, do American Dream, American Way of Life, de você acreditar que trabalho gera prosperidade e riqueza. Essa é a virada de chave da cultura que o Brasil precisa. O Brasil tem algumas dezenas, se não centenas, de milhões de pessoas que dependem do Estado para viver. Então, essa mudança cultural que vocês estão fazendo, trazendo mais gente para o lado do empreendedorismo, isso é muito transformacional. E você pode ter certeza que você pode contar com a gente também para dar amplitude a esse movimento. Porque quanto mais empreendedores a gente conseguir criar no Brasil, melhor. Aliás, vou te dar um desafio aqui. O G4 tem a missão de criar um milhão de empregos. O desafio que eu vou te dar é definir a meta da Enjoy para criar empregos no Espírito Santo, mas principalmente definir a meta da Enjoy para converter pessoas em empreendedores do Espírito Santo. Quantos empreendedores você vai converter? Interessante. Quantas pessoas que estariam pensando em fazer concurso público você vai converter em empreendedores? E aí, cara, você mede o impacto disso. Essas pessoas ao longo do tempo vão gerando emprego, vão gerando riqueza, vão gerando imposto para o Estado e aí você consegue medir o seu impacto prático na economia do Estado, o seu impacto prático na economia da Grande Vitória. Então, acho que esse é um caminho que, se você me permite o abuso aqui, esse é o caminho que você poderia seguir. Não, eu curto a ideia. Obrigado pelos insights. Dentro da nossa visão e da nossa missão está estabelecido que a gente quer que os membros das nossas comunidades alcancem um total de 20 mil empregos. Mas isso não necessariamente mostra o quanto de empregos a gente conseguiu gerar de crescimento. A gente tem uma premissa de alcançar também 20 bilhões de faturamentos ali dentro. 20 bilhões? 20 bilhões de faturamentos. Bilhões ou bilhões? 20 bi. Bi? A soma do faturamento... Não, mas... Puta que não, cara. 20 bi. Você sabe que a economia do espiritismo é 200 bi, né? Se for 20 bi, é 10%. Mas veja bem, hoje, um membro da comunidade nossa é até sacanagem. 20 bi se tornou fácil. a Águia Branca hoje é membro da nossa comunidade. O disruption. Só a Águia Branca são 18 bi. Isso se tornou passado, entendeu? Então, assim, é a soma do faturamento dos membros, não a Enjoy. Tá, tá, tá. Entendi. Eu tenho objetivos mapeados no planejamento estratégico. Não tenho problema falar pra você aqui, mas nos próximos 5 anos a gente vai estar faturando 100 milhões anual. 100 milhões anual? 100 milhões anual. Estou do teu lado. É? Vai com tudo, vai com tudo. Você vai conseguir, velho. Cara... Você vai conseguir. Vai conseguir. Deixa eu te falar por que você vai conseguir. Cara, eu acompanhei a história empreendedora da Apex. Apex, há 10 anos atrás, era uma salinha do tamanho dessa sala que a gente está de podcast. Aqui tem o quê? Um 5? Aqui tem 6 metros quadrados? 6 metros quadrados. 9 metros quadrados. 9 metros quadrados. Era uma salinha dessa aqui, velho. Tinha um biombo aqui. Tinha uma mesa tipo essa aqui. E eu ia lá pro Ferê, que fundou a empresa, que é meu sócio. Tá, tá. Me tomar Adam Smith na época. Eu tinha, sei lá, 17 anos. É muito novo. Me tomar Adam Smith. Então, eu levava o meu Adam Smith. Ele ficava me tomando. O que é o Adam Smith? Fala, não sei o que. E eu falava. Então, cara, de 10 anos pra cá, eu vi a empresa passar por momentos de empreendedorismo, que são momentos de teste, validação, erros e acertos. E depois eu vi a empresa acertar o teu movimento. Nosso movimento foi acertado no real estate, no mercado imobiliário. Hoje a gente é o principal player de imobiliário do Espírito Santo. cara, eu acho que você acertou agora nessa tua virada de tiara, nessa tua mudança de ir pra educação executiva, corporativa, e eu acho que você vai conseguir, velho. E eu vi essa empresa sair do zero pro 100 bilhões de faturamento, que é o que a gente ia bater agora. Eu vi isso acontecer em 10 anos, velho. Eu acho que com a tua maturidade, com o relacionamento que você tem, com a base que você está formando, eu tenho certeza que você vai conseguir bater, se não isso, mas algo muito próximo disso dentro de 5 anos e pode ter sido todo o seu lado torcendo por isso. E se convidado for, ainda você é um investidor desse movimento ou um apoiador desse movimento de alguma forma, porque eu gostaria muito de poder participar também. Obrigado. Isso é importante pro Estado, é importante pra gente. Tá no radar, até vou corroborar com algumas coisas que você falou, ainda a gente está passando por um processo que foi avaliado nesse reposicionamento de imagem, de marca, que é dessa confusão de público-alvo. Como você não está tão perto, ainda você fala, caraca, mano, você está falando com um cara que vai se tornar empresário. cara, não é mais. Então hoje o nosso ICP, a gente tem um ICP geral, mas pra cada BU a gente tem um ICP e ele parte de um cara que já está consolidado, que já tem uma equipe de pessoas sob gestão, que precisa melhorar a liderança, gestão, processos. É mais educação corporativa, então. Corporativa, educação empresarial mesmo. Até os caras que estão faturando 150, 300, 400, 500 milhões. Pô, a Gé Branca está com gente. Sim. Tanto como mentores quanto como mentorados. Lógico que você tem diversos níveis lá dentro. Pra Paula, hoje o Renan são mentores. Mas o André, que é o CEO da Operação Nova deles, que está incrível, inclusive, uma operação que está nascendo pra... Bicho, você conhece a pessoa, são os caras... Cara, incrível. Foda mesmo. Pô, o André fechou um negócio milionário lá dentro com a gente esses dias aí. Segmento de transporte, vários segmentos, então a gente tem conseguido juntar essa turma, sabe? Boa. E construir muito valor pra eles. Boa. Conectar gente boa com propósito comum e através da necessidade deles acoplar o que a gente oferece pra resolver as dores particulares. Fazendo os board meetings, criando cenários ali em que a gente adentra a empresa do cara e resolve a dor dele com outros 20 empresários pensando a solução daquele negócio. Boa. Saca? Tá sim nisso. Mas cresceu muito rápido. Muito rápido. Mas porque a gente reposicionou assim como, acho que, eu falei sobre você antes de entrar aqui, eu acho que Ricardo pessoa é um exemplo. É um exemplo, é um benchmarking pra muita gente. Eu lembro que a Lara Santana ainda não tinha estourado, tava ali com uma primeira ou segunda edição do Espírito Startups. Eu tinha mirado nela. Sim, é verdade. Vocês fizeram alguns collabs ali, teu Instagram tinha ali cerca de... Por que eu vou falar de Instagram aqui, tá? Porque o poder da comunicação tá ligado diretamente ao poder de venda, cara. Isso total. Hoje você tem conseguido fazer esse trabalho porque você tem comunicação. Tem uma frase de um cara que o Rodrigo Bernardo me apresentou que é o Rodrigo Kinalha que ele fala o seguinte, fluxo de audiência gera fluxo de oportunidades e fluxo de oportunidades gera fluxo de negócios. Assim, tudo tem um motivo, né? Hoje esse trabalho, por exemplo, no Instagram que você fala, tem uma parte ali que ele é, vamos dizer, trabalho ligado à empresa de mídia que eu sou sócio, mas também tem uma parte de propósito, né? Porque a Apex hoje ela nacionalizou, ela tá em outros estados, mas eu mantive ali um foco de falar do Espírito Santo. There's always a good reason and a real reason, né? A good reason, cara, é a razão boa pela qual eu mantive aquilo foi porque eu tenho um propósito de vida que é muito ligado ao Espírito Santo. Eu voltei de São Paulo, eu morava aqui em São Paulo, eu estudava aqui em São Paulo, me irritava muito os taxistas aqui não conhecerem Vitória, Vitória da Conquista, me irritava essa porra. Falei, cara, vou voltar pra Vitória. Fiquei puto mesmo, jovem, idealista, voltar pra Vitória, vou transformar essa porra, eu quero chegar aqui da próxima vez em São Paulo, eu nem vou falar, Vitória, sei onde fica, Praia Bonita, Curva da Jurema, Pedra Azul, Guarapari, o Buda e tal. Falei, bicho, vou voltar pra essa proposta, essa missão, voltei e aí, cara, comecei esse trabalho de divulgar o Estado e tal. Então, tem uma parte boa que é o meu propósito de vida tá ligado a ajudar a desenvolver o Espírito Santo. Isso não significa que eu tenho que ficar lá no Espírito Santo o tempo todo, pelo contrário, que eu tenho que rodar pra divulgar o Estado e trazer investimento pro Estado. Essa é a good reason e é a real reason, cara, é uma questão de algoritmo. O Instagram, se eu começar a falar de outros Estados, ele me boicota. Eu não posso simplesmente sair fazendo isso, entendeu? Nossa, interessante. Eu tenho uma base que é capixaba, minha base toda é capixaba. Assim, vamos dizer, hoje minha base é 80% do Espírito Santo, 20% de São Paulo. Tem muita gente da Faria Leme que me acompanha. Mas, cara, eu não posso virar do nada e começar a falar que eu sou, agora, defensor de Balneário Camboriú. Balneário Camboriú é a melhor coisa do mundo. Não dá. Não a minha imagem, entendeu? Assim, tem uma parte que é trabalho e uma parte que é propósito, mas a minha imagem eu não consigo virar assim do nada. Então, é... Mas acho que é meio que pensar no que o capixaba gostaria de ver fora, né? Que foi a linha que eu fui. Por exemplo, fui em Barcelona agora, gravei um vídeo falando o que que Barcelona pode aprender com o Espírito Santo. Legal. Eu fui em Dubai, o que o Espírito Santo pode aprender com o Barcelona, o que o Espírito Santo pode aprender com o Dubai. Então, essa linha do o que o nosso estado pode aprender com o Nova Iorque, com o Dubai, com o Barcelona, ela vem justamente disso. Aproveitar essas incursões que a gente tem feito para atrair investimentos no exterior para buscar referencial para aplicar no Espírito Santo. Não só dinheiro de investidores nacionais e estrangeiros, mas também referencial para a gente aplicar no Espírito Santo. Então, foi a linha que eu fui. Mas eu preciso nacionalizar. Eu preciso fazer isso com a minha imagem de maneira mais corporativa. Eu tenho ido pelo lado mais corporativo nesse momento. Vamos nacionalizar primeiro com os eventos, chegando nos estádios com os eventos e tal. E essa rede de relacionamento, esse ecossistema de relacionamento empresarial que a gente criou ali focando nas empresas maiores. Vou te dar uma sugestão. Pode ser um insight besta. Boa. Mas me parece legal. Se a gente tiver... Continua fazendo, né? O que o Espírito Santo pode aprender com o Barcelona, mas o que o Barcelona poderia aprender com o Espírito Santo? Tipo... Ah, Vanda, pode ser difícil achar essas cinco coisas. Boa. Ou essas três coisas. Não, eu não acho que é difícil, não. Mas pode ser legal, cara. Eu não acho que é difícil, não. Tem um rec de atenção aí. É. Boa. Boa. Vou anotar essa e vou pensar. Pensa, quem sabe. Aqui, massa. Bernardinho, cara... Falei pra caralho. É, não, eu tô... Mas ele tá curtindo o papo aqui. É, não. Tô aqui atento. Quanto tempo a gente tem de podcast já, Matheus? Só pra gente entender. É, e a gente já tá... Vamos encerrar. Já tá acabando aqui. Mas, é... Só uma pergunta aqui pra Bernardo, né, ter uma participação mais ativa. Bernardo, Apex, cara, é... Hoje, qual é... Qual é o... Qual o conceito ela usa, né, pra definir os investimentos que ela vai fazer? Ela entrou hoje como investidora da Wine. Quais são as premissas que são analisadas para que a Apex ela faça algum tipo de investimento ali? Quando a gente vai falar de investimentos lá na Apex, a gente tem a tese da empresa como um todo, que foi um pouco do que o Ricardo falou aqui, justamente desenvolver os mercados regionais. Então, a gente olha muito pra isso. Um dos nossos produtos, um dos nossos produtos é exclusivo pra isso. A gente tem um fundo de investimento em participações que investe em companhias privadas localizadas dos mercados regionais. Seja Espírito Santo, seja Paraná, seja Santa Catarina, seja Brasília. Então, esses estados estão fora do eixo Rio-São Paulo que crescem acima da média nacional. A gente olha para os investimentos nessas regiões com o objetivo de desenvolver esses estados. Olhando do ponto de vista do negócio, olhando pro micro, tem alguns critérios que a gente avalia. Se a empresa é geradora de caixa, se é uma empresa que cresce consistentemente, se é uma empresa que tem bons fundadores, tem uma equipe de gestão, uma equipe de fundadores, de executivos com o track record consolidado, com capacidade de tocar o negócio. Porque no fim do dia, quando você se torna sócio de um negócio, você está comprando não só a empresa, participação na empresa, mas também você está virando sócio do cara que fundou aquele negócio, que está tocando aquele negócio. A gente se associa a pessoas. A gente olha muito para isso. Então, quem é o cara que está à frente daquele negócio? Eu quero ser sócio desse cara? Qual é o track record? O que ele construiu? A gente olha muito para pessoas, para a parte financeira. Se a empresa está crescendo, se está gerando caixa. Então, é um pouco disso. Um pouco para pessoas e um pouco a parte financeira operacional do negócio. E aí, se o cara está assistindo a gente aqui agora e tem interesse de eventualmente ser investido pela PECS, cara, qual é o processo? Cara, o processo é falar diretamente com a gente. De maneira geral, a gente marca uma primeira call, uma primeira reunião, conhece o negócio, conhece o empresário. Se for necessário, vai visitar a operação do cara para conhecer, afundar no negócio mesmo, conhecer a fundo, no detalhe, o que o cara faz, o que a empresa faz, qual é a história daquela empresa, a trajetória daquela empresa. Então, é um pouco disso. Inicia o processo a partir daí, uma simples reunião, vai trocando a bola e o processo se desenrola depois daí. Legal demais, cara. Obrigado. Ricadinho, para a gente fechar aqui, uma última pergunta que essa me escapou e eu queria te fazer. Trazendo esse contexto desse crescimento que você teve ali no Instagram, você saiu de cerca de 30 mil seguidores ali para 130 mil hoje. O quanto que esse crescimento agregou para os seus diversos negócios, direto ou indiretamente falando? Isso te trouxe uma autoridade maior que refletiu no preço daquilo que você faz ou diretamente trouxe mais oportunidades? Cara, se você não posso dizer que não é só o Instagram, é um conjunto de coisas. Hoje eu vejo que os nossos eventos e as nossas expedições, quando a gente vai até outras cidades, outros estados, ajudam muito a gente a gerar negócio mesmo, a conseguir encontrar empresas novas que precisam de demandas, precisam de soluções. A gente que eu digo a Apex, mas também os membros do clube que eu carrego comigo ali, que são os nossos parceiros. Aliás, que me carregam junto com eles e vice-versa. Então assim, esses eventos e expedições têm sido muito importantes para gerar negócio na veia. O crescimento nas redes sociais, de certa forma, ela traz, claro, um deal flow importante para a gente. Uma série de oportunidades surgem com isso. Então assim, de convites de sociedades até novos clientes e novos negócios e é fato que isso gerou. E é muito bom a gente poder usar aquele espaço com um propósito bom que é ajudar a divulgar e defender o Espírito Santo e tentar ajudar a mostrar o Espírito Santo para o Brasil. Esses dias eu estava aqui no Bar Espírito Santo, que é o meu bar preferido aqui em São Paulo. Por coincidência, é o meu bar preferido aqui em São Paulo. Fica ali na região da Faria Lima e a turma da Faria Lima vai tomar um negócio e depois termina o expediente. Eu vou lá, cara, estou no Bar Espírito Santo semana assim, semana não. Ou toda semana, basicamente. E aí eu estava ali no Bar Espírito Santo, duas vezes aconteceu isso tem uns dois, três meses já. Estou indo no Bar Espírito Santo tomando um e vem o cara. Porra, bicho, você é o cara do Espírito Santo, você é o cara que fala dos investimentos do Espírito Santo. Caralho, bicho. Olha que coisa legal, né? Que referência, né, velho? Porque eu saí daqui porque o São Paulo e a Faria Lima não reconheciam o Espírito Santo. E hoje eu volto. Venho para o Bar Espírito Santo, que é o meu bar preferido aqui na Faria Lima. Na Faria Lima. E vejo os caras falando, porra, você é o cara do Espírito Santo, dos investimentos no Espírito Santo. É um negócio que, porra, mostra que eu estou no caminho certo. Não só como trabalho, mas como propósito de vida. relevância, né? Não basta trabalhar para ganhar dinheiro. Acho que é muito mundano para quem tem a oportunidade de fazer algo a mais. Então vamos olhar para, óbvio, ganhar dinheiro, mas também propósito, olhar para transformar a vida das pessoas, a realidade de algumas coisas. E a minha realidade que eu escolhi para transformar foi a realidade do reconhecimento do Estado no Espírito Santo no Brasil e no mundo. Porque eu acho que isso, sim, pode mudar a história do Estado. Atrair investimento, atrair recursos do exterior, atrair recursos nacional, fazer com que o nosso Estado cresça ainda mais e se torne uma referência porque ele está entre o Rio e a Bahia. Turisticamente, ele é muito bonito e potente e está no Sudeste, na região mais rica do Brasil. Então ele também é muito atrativo economicamente. Então esse é o caminho que a gente quer seguir. Perfeito, irmão. Obrigado. Senhores, incrível. Obrigado, irmão. Melhor do que a encomenda poder encontrar com vocês aqui hoje, bater esse papo. Prazer, Zambu. Acho que a gente está muito conectado. O nosso maior propósito é formar uma sociedade mais justa e próspera através da educação empresarial porque a gente sabe que uma empresa que tem ali a frente, um CEO, pessoas qualificadas pra tocar o negócio melhor, a empresa vai crescer, vai gerar mais emprego, vai gerar mais renda e vai melhorar todo o ecossistema. Então acho que a gente está trabalhando junto por esse propósito aí. Conta comigo o que eu puder fazer, viu? Obrigado também. Eu te vi lá no início, você é um empreendedor raiz desses que eu falei, um cara que tem rodado bootstrapped na raça, na veia, pivotando o negócio, encontrando modelo de negócio, conquistando o teu espaço no mercado, a tua relevância. Hoje você é um cara relevante. Então, porra, parabéns pelo trabalho, velho. Conta com a gente de coração. Por mais que talvez os nossos negócios não tenham um olhar tão claro de sinergia, quero dizer aqui que eu na física te apoio porque eu acho que esse trabalho vai ser importante para o nosso estado. Mas sabe que tem? Se você olhar a nossa escada de valor, você vai ver que a gente fala até ali com o middle market. E você com o clube que é, eu estou chamando de clube, o clube ali do Folha, eu achei impressionante ouvir você falar que o Folha hoje é um business de conteúdo, mas é um business também de um clube de pessoas ali que fala com o mercado de corporate mais elevado, de um nível de faturamento maior. Então eu acho que ele é um próximo passo, sabe? Os caras que estão com a gente aqui, o próximo passo desses caras é se tornarem caras gigantes. Eles estão buscando isso. É verdade. É a escada de valor. Dentro da escada de valor você é um próximo passo, sabe? Verdade, cara. Essa conexão eu vi com muita clareza hoje aqui, eu acho que a gente pode até desenhar ela de uma forma mais estruturada para ver onde é que sai a oportunidade. Você achou a sinergia entre os negócios, com certeza. Ah, moleque! Tamo junto. Vamos embora. Valeu. Sucesso. que acompanhou até aqui tem Joycast em São Paulo no E-Commerce Brasil, o maior fórum de E-Commerce da América Latina. Obrigado, meu amigo Bernardo, da Apex. Obrigado, Ricardo Friseira. Te vejo na próxima, hein? Tamo junto.